Santo do dia 12 de agosto, Santa Joana Francisca Chantal. O Santo do dia 12 de agosto traz como representante uma mulher que foi exemplo de mãe, jovem, irmã e religiosa. Santa Joana Francisca Chantal é lembrada por ter seguido o exemplo de Maria junto de suas irmãs e ter feito um grande bem para a sociedade e para toda a igreja. Vamos conhecer sua história e sua oração? Nascida no ano de 1572 em Dijon, na França, Santa Joana Francisca de Chantal é representante do Santo do dia de hoje e também é modelo de santidade. Santa Joana ficou órfão de mãe quando ainda era apenas uma criança. Seu pai era um homem de caráter exemplar. Ele atuava como presidente da Câmara dos Vereadores e devido maquinações políticas, ele chegou a sofrer com a pobreza e também com muitas humilhações. De sua família, Santa Joana Francisca de Chantal recebeu a riqueza da fé. Aos cinco anos, ela já deu um exemplo marcante quanto à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ela fez isso ao falar a um calvista que questionava o pai. O Senhor Jesus Cristo está presente no Santíssimo Sacramento porque ele mesmo disse, Se pretendês não aceitar o que ele falou, fazeis dele um mentiroso. Aos vinte anos de idade, a Santa, representante do Santo do dia, se casou com um barão, o barão de Chantal. Com ele, Santa Joana Francisca teve quatro filhos que foram educados com o exemplo. A Santa sempre se mostrou humilde e caridosa com seu esposo, filhos e empregados. Ela amava e era muito amada. Seu esposo acabou morrendo vítima de um tiro durante uma caça. E apenas com a graça de Deus, Santa Joana pôde perdoar os causadores e com coragem educar seus filhos. Quando já era viúva, a Santa conheceu o bispo Francisco de Sales. Ele a assumiu em direção espiritual e encontrou nela a pessoa ideal para a fundação de uma nova ordem religiosa no ano de 1604. Foi a partir daí que começou uma das mais belas amizades sobre a qual se tem conhecido entre os santos da igreja. Já com os seus filhos educados, Santa Joana Francisca de Chantal encontrou resistência de seus familiares diante do chamado que ela recebeu de Cristo. Ainda assim, tornou-se fundadora das irmãs da visitação de Nossa Senhora. Santa Joana faleceu no ano de 1641 em Moulins. Nesta época, 90 casas de sua ordem já existiam na França. Ela foi canalizada em 12 de agosto de 1767. Santa Joana, rogai por nós. Oração. Com fé repetimos a oração para Santa Joana Francisca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que destes a Santa Joana Francisca a graça de atingir a santidade através de diferentes estados de vida, Concedem-nos, por sua intercessão, que vivendo fielmente a nossa vocação, demos sempre testemunho da vossa luz, por nosso Senhor. Amém.